A gente abre o jornal Só vê notícia do mal E é tão triste descobrir que isso é normal E quando liga a TV Do que não se quer ver Tanta violência sem surpreender E um mundo tão desigual Tanto interesse banal Só se quer satisfazer o que é carnal Por onde anda o amor Nossa pureza e o dor Já não fazem diferença Que dor A gente tenta esquecer Que existe gente a morrer Pelo abandono de quem fez nascer Na voz de quem é total Faltam vontade e moral Defender o bem deixou de ser normal A vida perde a razão O ódio, o risco e o perdão Vem o medo e faz refém o coração A impunidade a crescer Faz a verdade sofrer Faz a verdade sofrer E o mal arca a presença Nessa vida o sofrimento é realidade A alegria é quase uma saudade Vem gente que não vê que é uma saudade Tem gente que não vê que a criança não é mais a última que morre Todo sonho pelo raro escorre Assim não dá pra ficar Algo vai ter que mudar Tanta gente precisando acreditar Que existe alguém que é capaz De devolver nossa paz E dizer que ainda é tempo de mudar Será que o mundo esqueceu Que o filho de Deus morreu Pra que a luz interromper essa escuridão O amor ressuscitou Provando que o seu amor É maior do que toda razão Jesus Cristo é a esperança que renova a alma Que transforma a confusão em calma Que transforma a confusão em calma Amigo da velha É o único que pode curar a ferida Poderoso pra te dar a vida Jesus Cristo é a esperança que renova a alma Que transforma a confusão em calma Amigo da velha É o único que pode curar a ferida Poderoso pra te dar a vida Música Jesus Cristo é a esperança pra você Hoje está na sede de verdade, meu coração e a verdade Como a diferença não se pode dar Obrigado por assistir Obrigado por assistir